E aí, cara, teve uma época que, cara, começaram, tipo, porque a minha ex-mulher foi com ódio de mim, ela tem um poder muito grande na internet, que é a Luana. E ela começou a me bater muito, mano, na internet e, tipo, hoje em dia, quem te julga não é mais o juiz. Hoje em dia quem te julga é a internet, mano. Sim. Eles vão lá no teu patrocinador e começam a mandar mensagem, esse cara é um merda, esse cara não sei o que. Pô, isso deve ser uma bosta. Só que, mano, todo mundo que conviveu comigo, sempre viu o quanto eu fui um pai foda pros meus filhos, mano. Como eu dediquei minha vida pra eles, eu dou tudo pra eles. Tipo, pô, eu não tenho um carro em Portugal, eu ando de carro alugado em Portugal, meu irmão, mas o moleque tem uma pista de skate sem pau dentro de casa, mano. Foda. Os moleques andam de skate no quintal, mas pista de skate foda, que muitos profissionais não tem dentro de casa. Que foda isso. Serio? E os moleques curtem, a gente viaja comigo, eu vou pra Califórnia com eles, os moleques viajam o mundo todo comigo. Eu vou sem babar, meu irmão, não sei o que, não precisa nem de babar comigo, eu vou pra três, faço escala, 15 horas de voo, meu irmão, eu vou com os moleques sozinho, eu e os três, eu curto pra caralho estar com eles, desde que os moleques são novinhos. Eles dão trabalho? Eu dão, mas eu gosto. Dão muito, mas eu gosto. Eu boto um pra tomar conta do outro, eu falo, meu irmão, vamos embora, ajuda aqui o papai. Vamos se ajudar, caralho. Pô, eu rodei vários lugares aí do mundo com eles. Nossa, você pode viajar só com os filhos assim. Mas é isso, juízes da internet começaram a me julgar e teve uma hora, eu falei, mano, quer saber, eu vou acabar com isso. Peguei uma casa lá em Portugal, me mudei pra Portugal e faz um ano e pouco que eu tô morando lá. Mas você veio bastante pra cá ainda? Vem toda hora, toda hora. E assim, nesse ano, em janeiro, quando fechou Portugal na pandemia e o Brasil tava bem mais tranquilo a restrição, eu peguei, peguei uma casa em Ubatuba, fiquei mó tempão com eles, fiquei três meses com eles aqui. E eles amarradão, só alegria, curtindo amarradão. Depois vim com eles nas férias de novo. E fora isso, entre um e outro, eu venho também direto, todo mês que eu tenho negócios aqui, tenho coisas pra fazer aqui. E eu sou apaixonado, mano. Eu amo vir pra cá, nada assim, Portugal é um lugar maneiro. Mas, bicho, assim, sendo realista, lá é um problema disfarçado. Tipo, as pessoas falam, ah, tô indo pra morar em Portugal, porque aqui não tem problema. Claro, tu já arrebentou no dinheiro aqui, agora tu vai vir uma vida tranquila em Portugal. Mas se tivesse que trabalhar, se foder lá em Portugal, tu tava fudido, meu irmão. Porque lá tem desemprego pra caralho, lá tem político corrupto pra caramba. Lá assaltaram minha casa, levaram, meu irmão, televisão, prancha, um monte de coisa. Sério? Você mora em condomínio lá? Lá, isso que é muito louco, lá é um país que se autoprotege. Lá eu saí de um hotel outro dia, os caras passaram atirando pro alto. Chegou na notícia no outro dia, não tinha uma notícia, mano. Você ligou?